Olá galerinha, eu sou Igor Fagundes, esse é o canal Brasil Notícias e nós estamos aqui de volta. Se inscreve, compartilha, ajuda o canal, aperta o sininho das notificações e dá aquela força bacana pra gente. Bom pessoal, eu tô aqui rapidinho e quero passar pra vocês só aqui uma informação sobre a respeito do canal. Eu acho que tem muita gente que não entendeu ainda a ideia do canal, né? E eu só queria explicar isso aqui pra maioria das pessoas que estão assistindo a gente aí. Pessoal, a ideia do canal é justamente trazer as notícias de uma forma mais descontraídas, com um toque de humor, né? Uma coisa mais solta, mais desapegada da formalidade. Esta é a ideia do canal. É um negócio meio... Ok, pronto. Enfim, não dá pra fazer sério, não tem jeito. Essa é a ideia do canal. Então é isso que eu quero que vocês compreendam. Por que que eu tô falando isso, pessoal? Por que tem gente comentando aí e não tô falando de todos os comentários contrários? Todos os... A maioria eu tenho respondido quando as pessoas falam assim, Gle, você tem... Matéria é séria e você fica brincando. Ah, cara, era melhor se você parasse de brincar porque era melhor se você decorasse. E não sei o quê. Eu tenho respondido essas, por quê? Apesar de ser uns comentários contrários ao canal, mas o cara tá expressando a opinião dele. Ele entrou aqui, ele não conhece o canal, ele esperava uma coisa e teve outra. Assim como tem outras pessoas que entram no canal esperando o canal formal, chega aqui, encontra um canal bagunçado, desajeitado, sem perna e cabeça, acha engraçado, gosta, entende a matéria, ri ao mesmo tempo, brinca, se descontrai, assim, e gosta do canal e se apega ao estilo da notícia, com toque de humor e fica aí, se inscreve e fica aí. Então, a gente tem sempre os dois lados das boas. Nunca vou agradar 100% a um ou a outro. Sempre vou desagradar um, sempre vou desagradar outro. Não tem jeito. Então, eu queria explicar que a ideia do canal é justamente essa, pessoal. Não vou trazer matérias sérias aqui. As matérias são sérias, mas eu não vou transmiti-las de uma forma séria. Aqui e acolá eu até vou fazer isso, porque às vezes a matéria nem dá margem para você brincar. Quanto à questão da leitura, é o meu jeito, gente. Eu vou sempre estar brincando, eu vou sempre estar me enrolando, eu vou sempre estar tropeçando uma palavra que eu acho engraçada. Às vezes eu vou, volto de novo, me atrapalha. É um jeito, é uma técnica que a gente desenvolve que algumas pessoas não gostam, outras pessoas gostam, porque se prendem ali, acha engraçado. Fala, pô, o cara é burro, mas é um burro no sentido de engraçado. Você entendeu? Outros não, outros já não gostam. Então, gente, eu não tenho nada contra. Quem não gosta, beleza, eu fico muito grato aí pelos comentários. Queria pedir também a uma galera que às vezes entra para comentar, por favor, por favor, não usem palavras pesadas. Eu não vou citar aqui algumas, os comentários ainda estão aí, eu não vou cortar eles, eu vou deixar esses aí. Mas eu gostaria muito que vocês não usassem palavras pesadas. Você tem uma opinião contrária? Até a respeito da matéria. Se você é esquerdista, cara, eu não tenho nada contra você. Defenda a sua ideia. Dificilmente você vai me ver xingando outro cara aqui de primeira. Você não vai ver o cara chegar aqui ou comentando lá, ah, seu filho é disso, seu filho é daquilo ou outra, porque você é isso, porque você é aquilo. Não, você não vai ver. Você pode ver eu num debate ferrenho com alguém aí. Mas sempre respeitando a pessoa, assim como já tive alguns comentários de alguns inscritos que já se inscreveram no canal. Mas antes de se inscrever no canal, tiveram um debate meio caloroso comigo aí e o fim terminou, o camarada se inscrevendo no canal, apesar de não concordar comigo nas minhas opiniões. Por quê? Porque eu respeitei a ideia dele, ele respeitou a minha. Eu não ofendi ele, nem ele ofendeu a minha. Ele defendeu o ponto dele, eu defendi o meu ponto. Só que eu sou assim, cara. Eu sou de um jeito, eu sou desse jeito, eu brinco. Eu sou descontraído. Não tem jeito. Eu só tenho de sério a cara. Teve alguém que brincou aí, cara, porque você lê a matéria, cara, com o olho fechado, isso dá agonia. Pô, mesmo porque meu joelho é de japonês, cara. Apesar que eu não sou japonês. Não tem nada a ver com... Mas é fechadinho, né? Eu brinquei com ele, eu coloquei lá, eu fiz um comentário, sabe? Teve uma outra moça também que comentou um negócio, eu não lembro agora também. Respondi a ela também, né? Mas procuro não ofender as pessoas, mesmo quando as pessoas me ofendem. Então, a ideia do canal, gente, é essa. É brincar. Mesmo que a matéria seja séria, mas eu sempre vou estar brincando. Porque é o meu estilo. Eu não sei fazer uma coisa formal. O meu estilo é informal. Então, eu agradeço aqueles que têm gostado do canal e agradeço também aqueles que não gostaram, mas que de uma forma educada deram a sua opinião. Os vídeos estão aí. Se vocês quiserem assistir, assistam. Se não, tem outros canais aí que são sérios. Eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom? Então, gente, um abraço. Obrigado. Quero agradecer aos mais de 3.700 inscritos. Mais de 100 pessoas se inscreveram no canal. Isso é sinal que muita gente tem... Mais de 100 pessoas num dia só, gente, que eu falo de ontem pra hoje, tá? Isso é sinal que tem muita gente entendendo a ideia do canal e eu agradeço muito por isso. É sinal que a gente tem agradado bastante gente e a ideia é essa. Então, pessoal, um abraço. Um beijo no coração de vocês. Tenham um ótimo domingo. Amanhã é um novo dia. Tenham um ótimo domingo amanhã. E segunda-feira, se Deus quiser, nós estaremos de volta. Eu não vou me prolongar mais pra o vídeo não ficar muito grande. Então, é essa a minha mensagem. O canal não é um canal de notícias sérias. As notícias são sérias. A gente tem responsabilidade no que a gente traz aqui pra trazer matéria verdadeira pra você. Como já aconteceu, eu trouxe uma matéria. A matéria era falsa. Eu fui lá, apaguei a matéria e fiz a matéria correta retificando o erro. Porque a gente tem responsabilidade com o que traz. Só que a gente não precisa ter... Não é porque a gente tem que responsabilidade que a gente tem que trazer as coisas de uma forma bem séria, bem técnica. Não. Eu gosto de uma coisa mais light. E tem muita gente que o curte. Então, um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. E, ó... Fui!